Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho de novidades. Olha só esse lançamento da CIS Lumini Ink. É um marcateço com tinta líquida que promete cores mais vibrantes e nos tons neão. E antes da gente começar, já deixa o seu like pra mim nesse vídeo que o seu apoio é muito importante. E se você é novo por aqui, inscreva-se no botãozinho aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho a nossa caneta marcatexto. Olha só gente, que interessante. Aqui logo de cara já tem um visor que você consegue ver a tinta lá dentro. Olha só que interessante, achei bem legal. No corpinho delas vem marcado CIS Lumini Ink, tinta líquida. Aqui atrás também tem um desenho da pontinha chanfrada do marcatexto. A tampinha dela é transparente, tem uma molinha aqui também dentro da tampa, tá? A hora que você tira assim, olha gente, parece uma seringa, né? Olha só isso. A pontinha, ela tem 1,5mm a 3,5mm, tá? A tampa você consegue ver que tem uma mola ali dentro, olha só gente. E ela fecha super bem, olha. Tem uma trava. E também ela encaixa aqui, ó. Perfeitamente, olha só isso. Gente, o design dela é muito bonito, né? O total são 6 cores de marcatexto neon. Eu comprei apenas essas 3, tá? Esse amarelo neon, o rosa pink e esse azul. Ainda tem a cor verde, roxo e laranja, tá? O preço dela custa em média de 6 a 8 reais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem, clicar nesse link e comprar o seu marcatexto também. Pra gente fazer o teste, eu vou usar esse meu caderninho aqui pequenininho. Vamos começar por esse amarelo neon. Uau! Olha só, gente, como é forte esse amarelo neon. Ele é bem pigmentado mesmo. As cores são bem fortes. Olha isso, gente. A ponta fininha agora. Vamos ver se a gente consegue fazer em letrinha. Aqui, vou fazer a letra A. Gente, a pontinha é bem precisa. Você consegue com facilidade fazer o traço fino e o traço grosso. Olha só. Agora, peguei o rosa pink. Olha só, gente, a cor é neon mesmo pra ninguém colocar defeito, hein? As cores são super fortes, super chamativas. Gente, que tudo. Olha que cor fortíssima. Vamos pra esse azul aqui. Olha. Gente, tô apaixonada. As cores são bem bonitas. Promete o neon mesmo. Olha só. A pontinha é muito precisa, gente. É muito fácil. A pontinha é muito gostosa de escrever. Olha essas cores neon. Gente, essas cores neon são perfeitas. São cores bem vibrantes mesmo. E é um neon, como eu falei, pra ninguém colocar defeito. São pigmentadas as cores maravilhosas. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a folha aqui deu uma enrugadinha, tá? Como a tinta é líquida, né, gente? Então tem bastante água aqui. Então ela ficou um pouco enrugada. Olha só isso. A folha ficou umas ondinhas. Vamos ver se passou por detrás da folha. Olha, gente. Passa bastante atrás da folha. Hum. Isso já não é um ponto legal, né? Deixa eu ver se seca rápido. Ó. Tem uma secagem rápida. Não manchou a folha, tá, gente? Então acho que uma folha mais grossinha, tipo um livro, vai ser mais interessante. Então vamos fazer o teste aqui no livro. Gente, esse livro é maravilhoso, tá? Se quiser eu trago resenha deles pra vocês aqui também, que é muito legal. Vamos testar aqui pra ver se vai passar também ou não, né? Olha só, gente. As cores são lindas, né? Olha como destaca, gente, no livro. Olha isso aqui. Coisa mais linda essas cores, gente. Eu tô chocada por isso. E olhem só. No livro não passa por detrás da folha. Olha que ótimo, gente. Então, perfeito pra você marcar os seus livros aí da escola. Olha isso. A Bíblia, ela já é uma folhinha mais fininha, né, gente? Eu acho que daí não vai rolar. Porque vai ser igual a folha do caderno. Então ela vai chegar a passar. Gente, eu gostei desse marcatesto. Apesar de no caderno ele não ter funcionado legal, as cores são muito bonitas. Cumpre o prometido de ser cores fortes, cores vibrantes. A ponta é bem precisa. Se você quiser fazer um letrinho com ele, eu indico uma gramatura de uma folha mais grossa. Porque aí você não vai ter problema. Vai ficar um letrinho bem bonito, tá bom? Eu gostei. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lançamento da CIS. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você vai comprar. Se você não gostou, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E já deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os seus amigos. Um super beijo. Até mais. Tchau, tchau.